Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Maria, do ateliê Panos da Má, e hoje eu quero trazer algo que tem tudo a ver com esse mês maravilhoso que nós estamos. O mês mais gostoso, que tem arroz doce, canjica, tem pamonha. Gente, eu amo festa junina, e eu tinha que trazer algo relacionado com esse tema. E pra isso, hoje, eu vou trazer essa aula. Olha só que graça esse pano de prato. Então, se você tem retalhos, não jogue fora, porque você vai usar todos eles pra fazer esses barrados maravilhosos, que todo mundo vai amar aí na sua casa. Seja pra você dar de presente pra alguém que você gosta muito, ou até mesmo pra você vender e lucrar muito agora nesse mês de junho e julho, que tem as festas junina e festas julina. Então, vamos pra aula? A aula está bem detalhada, eu explico bem como que eu faço todo esse processo aqui. Você vai gostar muito. Mas, antes de ir pra aula, se você já tá gostando dessa temática, já curte esse vídeo, porque me ajuda muito. E compartilhe com sua amiga, que também gosta de costurar e vai gostar de usar os retalhos que tem aí na sua casa, no seu ateliê, pra fazer esse barradinho de pano de prato. Então, vamos lá? Então, aqui você vai usar o pano de prato. Esse aqui, quem vai fazer o aplique, ele tem 15 cm de altura. Pra fazer o barradinho, ele tem 6 cm de altura. Pra fazer o aplique, eu uso essa entretela termocolante. Então, ela tem cola dos dois lados. Desse lado vem um papel, e é por aqui onde eu vou desenhar. E também você vai precisar de retalhinhos. Como assim? O que que eu faço? Eu peguei retalhos em que as cores se combinam. Então, eu peguei esse aqui, e os tons que tem aqui, eu peguei os retalhos pra compor, pra dar uma composição legal. Mas, você pode fazer só de bolinha, se quiser, ou só de xadrezinho. Isso fica a seu critério, tá bom? Então, a primeira parte vai ser cortar, então, a entretela pra fazer as bandeirinhas. Então, eu fiz ela aqui com 5 cm na altura. Então, agora, eu vou fazer uma marquinha de 2 cm aqui. E agora, eu vou cortar esses quadradinhos com 4 cm. Vou todo cortar assim. Nessa marquinha que eu fiz de 2 cm, ó, eu vou me basear, porque eu vou dobrar esse papelzinho no meio. E aqui, eu vou cortar pra formar a bandeirinha. Então, daqui da abertura, pontinha, pro meio, cortei, formou a bandeirinha. E pra o outro modelinho... Ó, dobro no meio. Só que, em vez de eu cortar a partir daqui, eu vou cortar da dobrinha. E eu tenho o segundo modelinho. Tá vendo? Pra fazer o balãozinho, você vai pegar esse mesmo papel e vai marcar a medida. Aqui, 8 cm. Ó, 8 cm. Dobra no meio. E no meio. Vai ficar as dobrinhas. Então, você vai pegar e só vai riscar a pontinha da... Aqui, ó, deixa eu marcar aqui, ó, pra você, ó. Meio. Meio. E agora, você vai recortar. Pronto. Então, você tem o seu balãozinho. Aí, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse externo colante e você vai pegar os seus retalhinhos. Então, o retalho, você vai usar o lado de trás do retalho, tá vendo? Então, o lado avesso. Você vai primeiro no ferro, passa, deixar ele bem esticadinho. Depois, você vai vir com esse termocolante do lado que tá a colinha e vai posicionar aqui. E vai deixar o ferro alguns minutinhos pra que essa colinha que tem aqui, ó, você consegue ver o brilho dela? Pra que essa colinha que tem aqui grude no teu tecido, tá? O que que eu faço? Aqui, já, nas pontinhas, eu meio que alinho pra ficar mais fácil, porque eu só vou cortar as outras partes. Não preciso cortar essa pontinha aqui. Então, você vai fazer isso em todos os seus moldes, tá? Depois que você foi no ferro, esquentou, então, ativou a colinha desse termocolante, você vai cortar todas as bandeirinhas. Como você tá aqui, ó, bem alinhadinho ao papel mesmo termocolante, tá? Igual você tá vendo aqui nesse vídeo. Agora, com o meu barrado pronto, olha, eu passei no ferro, deixei ele bem bonitinho, agora eu vou costurar uma linha colorida como se fosse a linha onde prende as bandeirinhas. Aí, a costura é livre. Eu faço mais ou menos com dois dedinhos, mais ou menos, da união entre os barrados pra baixo. E daí, você viu aqui, né? Eu marquei o meio pra colocar o balãozinho. Faço um risquinho, que é pra marcar onde que eu vou, até a altura em que eu vou costurar com a linha, pra ficar como se fosse o cordãozinho prendendo. E aqui, você vai fazer uma costura livre. É interessante que você faça a costura como se você tivesse com o vento mesmo, um ondulado, né? Como se o vento estivesse batendo e as bandeirinhas voando, pra dar mais realismo. Agora, você faz uma costura com ponto reto, porém, uma costura livre, tá? Aí, no meio aqui, onde tem a marcação pro balão, você para, você desce até a marcação que você fez. Com a agulha pra baixo, você volta, porque nós vamos bater duas costuras, tá bom? Não tem problema ficar bem em cima, porque isso é que deixa a beleza desse trabalho, por ser uma costura livre mesmo, tá? Então, você volta agora, finalizando aqui o cordãozinho. E quando você chegar no final, você para a agulha bem no finalzinho ali do tecido, mesmo que a agulha pra baixo, vira o tecido. E você vai voltar, então, agora, por cima dessa costura que você fez, tá? Não tem problema se não ficar bem em cima. Como eu já falei, isso é que dá beleza pro trabalho. Eu acabei esquecendo de comentar, mas eu uso a linha colorida na parte de cima. E na bobina, eu uso a linha branca pra não aparecer tanto no fundo do nosso pano de prato, ok? Agora, eu vou posicionar aqui as bandeirinhas pra ver mais ou menos a distância. Mas você pegue seu pano de prato e meça mais ou menos as laterais, onde você vai dobrar, pra não ficar a bandeirinha dobradinha. Eu coloquei aqui, e ainda eu coloco mais um dedinho, dois dedinhos de distância, pra que na hora de eu fazer a costurinha, ele fique bem centralizado, ok? Então, ó, centralizei, eu vou ver aqui bem certinho como que eu quero a posição, as cores. E agora, nós vamos colar. Então, você vai tirar aquele papelzinho. O termocolante, ele tem uma colinha, você vai colar posicionando. E depois, pra ter feito isso posicionado, você vai no ferro e vai ativar essa cola pra grudar bem mesmo as bandeirinhas. Pra daí, a gente ir na máquina e fazer a costurinha, ok? Agora, nós vamos fazer uma costurinha em toda a volta das bandeirinhas. Pode observar que eu tô usando um pezinho de máquina, que é próprio pra fazer aqueles trabalhos de caseado, pontos decorativos. Mas, se você não tiver, não tem problema, o pezinho da sua máquina mesmo dá certo. E você vai observar que a cada ponto em que eu tenha que parar e virar o meu tecido, eu sempre vou deixar a agulha pra baixo. E vou fazer uma costura sempre o mais próximo do final aqui da bandeirinha, ok? Vá devagar nesse momento, que é pra não errar. É um pouco demorado mesmo, porque nós vamos bater duas costuras. Você vai observar que a gente vai fazer uma costura e depois a gente vai voltar por cima dessa costura. Por quê? Pra fixar bem a bandeirinha, pra não ter perigo de quando for lavar esse ponto de prato, as bandeirinhas desfiar e saírem. E também porque é o que vai dar beleza. Quanto mais você passa a costura uma por cima da outra, mais bonito fica o trabalho. E lembre, não necessita que você faça uma costura bem em cima. Não tem problema se ele sair um pouquinho do lugar, porque isso dá a beleza, como eu já falei anteriormente, pra esse trabalho, porque é uma costura livre. Provavelmente, se sua máquina for igual a minha Singer, ela tem aquele ponto em que dá três nozinhos. Eu usei sempre no início e no fim, esse nozinho. Não uso retrocesso. Se você não tem, não tem problema. O que você vai fazer? Deixa o espaço da linha sempre grande, porque depois nós vamos passar essa linha pra trás do trabalho e vamos dar o nozinho com as mãos. Então, não dê retrocesso pra não estragar com a beleza aqui do trabalho que nós estamos fazendo. Pra fazer o balãozinho, vai ser o mesmo método também. Nós vamos passar uma costura em volta e depois vamos bater uma segunda costura. A diferença aqui pro balãozinho, eu faço uma costura no meio com um X. Que é pra dar aquele símbolo de fosse um desenho de 3D, né, que os balões tem quando a gente pendura. Então, eu passo uma costura em volta e agora eu vou passar uma costura no centro. Então, eu desço até o final, paro com a agulha e vou subir pra cima. No meio desse balão, eu vou parar a agulha e vou fazer uma costura na horizontal. Então, duas costuras. Eu vou, você vai observar que eu vou fazer duas costuras, porque em todo o trabalho eu passo duas costuras, uma em cima da outra. Aí, eu paro no meio, volto finalizando e continuo a segunda costura do balãozinho. Tá? Então, aqui finalizei. Nesse barrado eu acabei errando, deixei a linha vermelha atrás, mas depois com as bandeirinhas eu fiz a linha branca. Então, agora lembra que nós deixamos essas linhas. Então, se você não tem o nozinho da máquina, você dá um nozinho agora na frente. E nós vamos puxar o fiozinho todos pra trás e vamos dar mais um nozinho pra prender bem essa linha pra não desmanchar a costura. Aqui eu tô usando uma agulha que chama agulha pra cego. Ele tem um buraquinho na cabecinha, então fica mais fácil pra prender a linha. Tá vendo? Eu só dou uma empurradinha e a linha já entra. Quando eu passo a linha pra trás, daí eu vou dar os nozinhos pra realmente prender bem aí, pra não desmanchar a costura. Vai dando os nozinhos e já vai cortando o excesso de linha pra limpar o seu trabalho. Então, barrado pronto. Agora a gente vai prendendo o nosso pano de prato. Só toma cuidado nas laterais pra ver se a bandeirinha tá bem alinhada. Marca qualquer coisa o pano de prato no meio, o balãozinho que é o centro, né? Daí agora é só costurar, então, finalizando o seu pano de prato. Olha como ele fica bonito, fica super original. Aqui em cima eu fiz um trabalhinho com a mesma cor do barrado xadrezinho. Aqui agora você solta a criatividade e faz as combinações de cores. Então, olha quantas outras opções que eu fiz aqui em verde turquesa, em laranjado. Espero que tenha gostado e qualquer dúvida, deixe nos comentários. Beijos, tchau!